Ver o BTG completando 40 anos e estando dentro do banco, de alguma forma, é a realização até de um sonho. Eu e meus irmãos fomos criados com a certeza de que ou passaríamos para a universidade pública ou não faríamos universidade. Eu fiz engenharia na Universidade do Estado do Rio, comecei a me interessar pelo mercado financeiro no meio da faculdade. E no último semestre da faculdade, eu estava andando pelos corredores e vi um cartaz. Enfim, aí eu mandei o meu currículo, entrei no banco com a sensação de que eu ia ser demitido em seis meses. E aí, um belo dia, o meu chefe me chamou e eu entrei na sala e naquele momento ele me efetivou como funcionário. Acho que a minha trajetória no banco, ela sempre foi marcada por muito esforço, muita dedicação, muita resiliência. O banco é um ambiente, de fato, aberto à inovação, ao empreendedorismo. Todas as áreas que a gente tem hoje são áreas que não existiam e que, em algum momento do tempo, um executivo ou um sócio enxergou isso como sendo uma oportunidade de crescimento pessoal, profissional e para o banco. Por isso, a gente conseguiu construir um negócio tão grande, tão diversificado. O banco tem uma atuação como banco de investimento, investment bank, asset management e wealth management, que é fantástica. As contribuições que a gente trouxe, eu e o time que trabalha comigo, com as plataformas digitais, agora com essa parte de banking e tal, são uma contribuição para o crescimento do banco, para a percepção do banco como um player cada vez mais relevante dentro do mercado financeiro, não só brasileiro, mas internacional. Eu fico feliz de poder dividir os méritos de tudo isso que a gente está construindo juntos.